Mobilizadora para a Bárbara, automaticamente, a oposição hoje precisaria convencer o Silvio a ser seu vice, que seria ótimo. Mas nasce um movimento daqueles tucanos anônimos, mas que carregaram o PSDB a vida inteira nas costas, são servidores públicos, que foram diretores de órgãos, médicos, enfermeiros, engenheiros da prefeitura, que começaram há duas semanas atrás um café da manhã, sempre com a presença de tucanistas e agora chamados de silvianistas. Por quê? Silvistas, desculpe. Os silvistas acham que Silvio não deve desistir. Nem para a Bárbara do Firmino. Eu ouvi de um candidato a vereador que foi convidado esta semana para participar de um café desse, eu ouvi que o silvista disse a ele, nós conhecemos, eu botei até na minha coluna a frase porque achei interessante, nós conhecemos o Silvio, nós conhecemos o Silvio, sabemos quem é o Silvio, conhecemos o Firmino, mas a Bárbara é uma incógnita. Então, esse é o pensamento dos silvistas e não vai ser fácil, porque eles inclusive já estão, porque o que o doutor Silvio não tem, por exemplo, uma chapa de vereadores, ele não tem, porque não é o estilo dele montar, não é o estilo dele conversar, não é o estilo dele articular. Esses silvistas já estão atrás, inclusive, de uma chapa de vereadores. O doutor Silvio, não, eu não vou ser candidato nem chapa de vereadores. Aqui o senhor tem, o senhor tem aqui candidatos de dois, de três mil votos, fulano, cicrano, titano, pessoas que estão hoje com o Franzé, mas que vão voltar, etc. Então, esse é o pensamento. E a estrutura também, ele é para disputar, né? E a estrutura também para disputar. Que o Silvio, no caso, daria para a Bárbara e quem daria para ele? É, a estrutura, eles estão pensando que a União Brasil, como um partido grande, teria essa estrutura partidária. Eu já não acredito. Que o Ciro vai usar, então. Penso diferente se o Ciro... Agora, eu não acredito os dois disputando a prefeitura. Eu não acredito. Eu vejo que os dois estarão juntos, ou o Silvio sai do páreo, ou os dois estarão juntos. Seria desinteligente, né? Disputar, disputar o mesmo voto. Seria muito inteligente de dividir. E aí, eu conto só uma coisa aos... Deixa o Ciro se concluir, Apoliana. Deixar registrado que há este movimento de silvistas que não querem que ele desista. E este movimento, Amadeu, eu vi, o primeiro café da manhã cabia dentro de uma Kombi, o segundo café da manhã eu já vi maior, já vi gente mais conhecida. Então, eu acho que esse movimento pode crescer. Fala, Apoliana. Na verdade, é uma pergunta para os silvistas, porque eles dizem assim, a gente conheceu o Firmina, a gente conhece o Silvio, mas eles estão dispostos a conhecer a Bárbara ou eles estão batendo a porta na cara dela antes mesmo dela tocar a campainha? É a minha pergunta. Agora, o incrível é como existem grupos dentro do PSDB. Existe. Tem o PSDB com o Franzé, tem o PSDB com o Vinícius. E você pensou que o PT era segmentado. Tem o PSDB com o Fábio Novo, tem o PSDB com o Osto Bonfim, tem o PSDB com o... Quem é agora mais? Com o Bárbara, tem com o Silvio, tem com... Tem no Carvalho. Aja, olha... Tem com o PSOA. É grande, com o PSOA. Só não tem com o Luciano Nunes, que é o pré-candidato. Tem não, tem não. É que é o pré-candidato que é a manchete da Apoliana, olha eu. Antes de passar para a manchete, queria só comentar o seguinte. Gente, quando o deputado federal Júlio Arcoverde e o presidente Joel verbalizam a liberação de Bárbara, eles estão falando também em nome do senador Ciro Nogueira. Eles não vão verbalizar sem a doença dele. Então, o Ciro já decidiu. Qual é o trabalho de Hércules agora? É convencer Silvio Mendes a ser vice de Bárbara. Eu apurei que ele está irredutível. E do lado dele tem tucanos como Edson Melo, tem o professor Charles da Silveira do PDT, tem o Marco Antônio Aires, que estão do lado dele. Acham que ele tem que ser o candidato. Esses nomes e outros, mas sobretudo esses proeminentes nomes, Charles da Silveira, Marco Antônio Aires e Edson Melo. O Ciro está falando no nome dos cabos do café... O Ari está falando no nome dos cabos do café da manhã dos Cílios. Vamos agora com a manchete da Apoliana. Vai lá, Apoliana. É, o outro trabalho vai ser Luciano Nunes, né? Luciano Nunes. Porque eu fui perguntar ao presidente do PSDB, se com essa condição de liberação da Bárbara pelo Progressista, para ela se filiar ao Nilton Cano e disputar a eleição, doutor Luciano, o senhor vai retirar a sua pré-candidatura?